Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou aqui no estacionamento do shopping Aqua Portimão. Vou já já começar a minha jornada de trabalho. Eu falei pra vocês, né? Tem mais ou menos uns 20 dias que eu comecei a trabalhar na Primark. E muitas pessoas me perguntaram, Gabriela, como você conseguiu trabalhar na Primark? Quanto ganha quem trabalha na Primark? O que você tá achando? Onde eu encontro as vagas da Primark? Então, se você quer saber sobre isso, se liga que eu vou conversar com vocês agora. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer, respondendo as perguntas de vocês. As vagas na Primark, assim como a grande maioria das lojas aqui em Portugal, você encontra no próprio site. Sim, eu estou gostando. Sim, é um... O que eu mais estou gostando, na verdade, é que... Primeiro que a Primark é da Irlanda, né? Então, ela já tem uma mentalidade irlandesa. Os funcionários têm uma mentalidade de ajudar, de participar, de colaborar. Você não é totalmente assim, você não fica sendo cobrado toda hora, não. Vão te dar a função, vão dizer como fazer. Se você precisar de ajuda, você pode pedir ajuda. Se você errar, eles vão te ajudar a corrigir, mas não vão, tipo, te brigar com você, não vão ser grossos, sabe? Mal educados. Isso é muito bom. Isso é uma das coisas que eu mais estou gostando. A outra coisa que eu gosto muito é de atender o público, né? Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ter essa interação. Então, trabalhar com o público, pra mim, é muito bom, porque eu gosto. É uma coisa minha, natural, e eu faço, assim, pra mim, tranquilamente. Quero dizer também que, lá na Primark, todo mundo faz tudo. Então, quando a gente chega, a gente põe nossas coisas no nosso cacifo, que é o nosso armário, né? Aqui chama cacifo no vestiário, e aí depois você bate o ponto. E aí tem um quadro onde tem o que você vai fazer naquele dia. Todo dia tem um papel ali, dizendo o que cada funcionário vai fazer. Então, geralmente acontece um rodízio. E aí a gente fica um certo tempo no caixa, um certo tempo no provador, fazendo aquelas entradas e saídas dos clientes com as roupas, também organizando as roupas que o cliente não leva. A gente fica também, pode ficar também na reposição, porque aquelas peças que ficaram tanto no caixa das trocas, como também no vestiário das peças que os clientes não levaram, elas precisam ser repostas na loja. Então, também tem a função de você repor a mercadoria, organizar a loja e tudo mais. Por enquanto, eu só fiquei no caixa e no vestiário, né? No provador, no vestiário não, no provador, desculpa. No provador. Pra mim, o que eu mais tô gostando é de ficar no caixa. No provador é legal também, mas eu gosto mais mesmo, 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 de falar com as pessoas, de atender, de, enfim, de me comunicar. E no provador não é tanto, né? Uma outra pergunta que vocês me fizeram. Quanto ganha quem trabalha na Primark? Bom, essa é uma outra questão que eu gostei bastante. Ganha um pouco acima da média, né? Um pouco acima do salário mínimo, isso é muito legal. E, a princípio, eles me chamaram pra fazer um part-time, que isso quer dizer meio período. Pra mim, é ótimo, porque eu trabalho com as redes sociais, o meu marido também trabalha, eu tenho uma filha pequena. Um trabalho part-time, pra mim, já tava ok, tá? É mais pra complementar a renda, e eu preciso de tempo pra fazer minhas outras coisas, como as redes sociais. Inclusive, eu cheguei agora um pouco mais cedo pra gravar pra vocês. Senão, eu não consigo. Não tenho tempo. E aí, o part-time deles são de 5 horas, tá? Não são 4 horas, não é exatamente a metade do turno, são 5 horas, e eles pagam acima da média. Eles pagam quase 500 euros por essas 5 horas, fora o subsídio de alimentação, que é em torno de 5 euros por dia trabalhado. Além disso, tem os subsídios. Subscídios de Natal, subsídio do 13º, tudo proporcional à sua quantidade de horas que você tá fazendo, de acordo com o seu contrato. Isso, pra mim, ótimo. Ok, tava ótimo, tava gostando. Entretanto, esse mês, como vocês sabem, a gente tá no início do verão. E aqui no Algarve, Portimão, as coisas estão bombando, um monte de gente viajando, um monte de gente aqui, muito turista. Ah, isso é uma outra questão por falar em turismo. Sim, é muito importante que se tenha em inglês. Eles perguntam, e isso é com certeza um ponto que pesa muito. Por quê? Porque você vai atender muito, muito, muito mesmo em inglês. Eu posso dizer que quase a metade eu atendo em inglês. Então, assim, tem bastante, você precisa falar, nem que seja o mínimo do mínimo, porque é necessário. Falando isso, o que eu quero dizer? Com 15 dias que eu estava trabalhando, me ligaram do RH, perguntando se eu podia, se eu tinha disponibilidade, nesse mês de junho, fazer full time. Porque eles estavam precisando de muitas pessoas e porque algumas pessoas estavam de baixa médica. Então, eu aceitei, fiquei feliz pelo convite. Isso mostra, provavelmente, que eles estão gostando do meu trabalho, senão não iriam me dar mais horas. E esse mês de junho, eu estou full time. O que é bom, porque eu vou fazer uma reserva financeira, aqui, para quem não sabe, no Algarve, a gente precisa trabalhar muito no verão, porque no inverno nem sempre tem tantas oportunidades de trabalho, tantas ofertas, já que muitas coisas fecham, inclusive. Mas eu estou bem feliz, estou bem satisfeita. Então, eu respondi para vocês, quanto ganha? Ah, o full time, o salário base é 715, mais o subsídio de alimentação e mais os outros subsídios que são pagos no final, tá? Esses outros subsídios de férias, de Natal, esses subsídios normais que tem, eles são pagos no final. Assim como também a gente tem direito de ter as férias proporcionais, tá? Isso também tem direito. E aí, em julho e em agosto, eu não sei se eu vou voltar para o part time, acho que sim, ou se vai continuar precisando que eu permaneça no full time. Quero dizer que, a princípio, esse meu contrato, ele é só de três meses, é para o verão, tá? Junho, julho e agosto. O meu contrato acaba dia 30 de agosto. Ok? Tudo bem? 30? 31? Agora estou na dúvida. Agosto é 31? Já estou louca, não sei. Enfim, final de agosto acaba o meu contrato. E aí, pode ser que talvez, se não precisarem, e eu realmente sair, pode ser que mais para frente, eles também precisem de reforço de Natal, tá? Isso é uma dica para vocês. As lojas em geral, elas precisam, aqui no Algarve, de muito reforço para o verão, e também de muito reforço para o Natal. Então, fiquem atentos aos sites, geralmente, os grandes supermercados, os grandes supermercados, tipo, ok. As grandes lojas, como a Primark, por exemplo, as vagas são no site, mas o que mais realmente eu estou gostando é do clima de trabalho, das pessoas, né, de, assim, no início eu estava ainda muito em treinamento, então fazia algum erro, alguma coisa, por exemplo, fechei o caixa sem dar o troco, e aí eu não consigo mais abrir, aí tem um botão onde você chama o gerente, ele vem, aí eu, ai, eu fechei o caixa, não peguei o troco, desculpa, ele, não, tudo bem, calma, acontece, você está aprendendo, sabe, esse clima é muito legal, porque não é toda loja que tem, tá bem, tá, não é, não é, não é em todo lugar que a galera te trata assim, então, isso para mim está sendo um grande diferencial, que eu estou gostando muito, gostaram? Espero que vocês tenham gostado, tá, e se você quiser trabalhar na Primark, entra no site, quem sabe a gente não vai ser colega de trabalho também, beijo, gente, fica com Deus, agora eu vou correr, que já está dando a minha hora, eu vou trabalhar, tá bem, beijo, tchau, tchau, tchau,